Seis horas e cinquenta e sete minutos, boa noite pra você. Mistério em um assassinato na região quase na divisa de Minas Gerais com o Estado do Espírito Santo. Um corpo foi encontrado carbonizado às margens da BR-262. Marcas de violência indicam que a vítima foi esfaqueada e em seguida queimada. As polícias militar e rodoviária federal sinalizaram o local e buscam informações do assassino. O corpo foi encontrado nesse trecho de reta da BR-262, região de Martins Soares, divisa com Minas Gerais. O que leva a polícia a crer que quem matou e colocou fogo na vítima não tinha a intenção de esconder o crime. Justamente pela visibilidade de quem trafega pela rodovia. Foi o morador quem avisou a polícia. A Polícia Federal chegou no momento no local, o corpo já estava carbonizado. Foi possível encontrar próximo ao local diversas latas de cerveja. A perícia da Polícia Civil contou 11 perfurações que atingiram a cabeça e o pescoço da vítima. Evidências foram recolhidas. Uma garrafa plástica e a faca, possivelmente usada como arma. E após os golpes, entornaram um líquido inflamável para então carbonizar o corpo. No corpo foi identificado que existiam diversos ferimentos, principalmente na face e no pescoço, providências de facadas. E pode ser que se trate de um andarilho, mas ainda temos que averiguar aqui as informações. A perícia da Polícia Civil foi acionada para adotar as providências no local e buscar mais informações a respeito da motivação ou de quem são os envolvidos. Um mistério ronda o caso. Quem matou e o que motivou o crime bárbaro? A polícia busca imagens de câmeras instaladas em um posto de combustíveis no quilômetro 3 da BR-262, entre Martins Soares e Manhuaçu. A neblina e o clima frio da região, com média entre 12 graus, contribuíram para que o fogo não espalhasse na vegetação. A vítima ainda não foi identificada. Dessa ocorrência, parece que ocorreu pela manhã, por volta das 6h30 da manhã. Se tiver visto alguém próximo à rodovia, acionar a Polícia Federal ou a Polícia Civil de Manhuaçu para passar as informações. E também a gente vai buscar mais informações a respeito do posto, câmeras de segurança, para ver se tem mais alguma informação a respeito.